É a maior loja de imóveis do estado? E é quem tem o maior estoque e variedade. Toda linha imóveis com qualidade, modernidade e conforto pra deixar a sua casa completa e renovada. Você só encontra no Armazém Paraíba. Bora ver. Móveis! É no Armazém Paraíba! A maior loja de imóveis da Paraíba! Tem roupeiros, seis portas com espelho, só 10 de 89,90 sem juros. Cama Box Casal fica por 10 de 109,90. A bicama é só 10 de 42,90. E a cabeceira é apenas 10 de 13,90 sem juros. A maior variedade de imóveis em 10 vezes sem juros com frete grátis, só aqui! O Armazém PB! É o Armazém Paraíba na internet! PB! PB! Agora vamos pra notícia de...